Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR, trazendo para você as notícias do governo federal. Secretários de Fazenda dos Estados estão reunidos aqui em Brasília para discutir medidas do ajuste fiscal. Do Ministério da Fazenda, a repórter Luana Karen tem ao vivo as informações. Luana, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos. Essa é a primeira reunião de uma série de encontros que vão ser realizados entre o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Viscovi, e secretários estaduais de Fazenda. Eles estão discutindo os detalhes das medidas de ajuste fiscal acordadas ontem na reunião entre o presidente Michel Temer e governadores de 22 estados e do Distrito Federal. A expectativa é que as unidades da federação cheguem a um projeto semelhante ao teto de gastos públicos proposto pelo governo federal e que tramita no Senado. As negociações com secretários estaduais de Fazenda devem resultar num anúncio coletivo feito pelos governadores de medidas de ajuste fiscal na próxima segunda-feira. Hoje mais cedo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, para discutir a situação do Estado, que encontra-se numa grave crise financeira. A ideia é que o ministro Henrique Meirelles receba separadamente os governadores dos estados que estão em uma situação mais crítica, para discutir medidas que ajudem a superar a crise fiscal. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, foi o primeiro a ser recebido pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aqui em Brasília, depois da reunião que teve a participação de representantes dos governos estaduais e do presidente Michel Temer na última terça-feira. O Rio está em situação de calamidade pública em função da crise financeira e estuda junto ao governo federal medidas adicionais, além do corte de despesas e da reforma na Previdência Estadual. Nós já tínhamos tirado uma proposta de ajuste na Previdência dos estados e também de medidas que nós queremos tomar para adequar a máquina pública, para ajustar as máquinas públicas. Hoje é um problema dos 27 estados. A gente pode cobrir esse déficit nosso como a securitização de ativos, de roda de petróleo, de dívida ativa, que ontem discutimos no Congresso Nacional, está sendo aprovado, ações de empresas estatais. Estamos apresentando ativos onde a gente possa securitizar e ter esses recursos para nós realizarmos os pagamentos, principalmente dos funcionários. O governo federal fez um acordo nesta terça-feira para liberar 5 bilhões de reais aos poderes executivos locais, desde que os estados façam um ajuste fiscal. Esse dinheiro vem de parte do valor da multa paga pelos contribuintes que repatriaram recursos do exterior. E segundo o ministro da Fazenda, esse valor vai ajudar os estados na transição para um novo regime fiscal. Isto é o que vai resolver a crise fiscal dos estados no Brasil. É um ajuste pela austeridade, um ajuste rigoroso das contas estaduais, de novo com um pacto assinado por todos os governadores e pelo governo federal. E o presidente Michel Temer publicou agora há pouco em uma rede social um vídeo com o ministro da Fazenda. Henrique Meirelles fala sobre as medidas adotadas para ajudar os estados. De acordo com o ministro, os 5 bilhões de reais gerados por essas multas de repatriação de recursos que estavam no exterior vão ser utilizados no pagamento de despesas mais urgentes, como o 13º dos funcionários. Os estados, alguns deles mais do que outros, o estado do Rio de Janeiro é o exemplo mais dramático, eles estão todos cada vez mais numa situação mais difícil, porque o país está em recessão, uma recessão que nós encontramos quando aqui chegamos, e isso gera, entre outras coisas, uma queda de arrecadação de estados e municípios do governo federal. E os estados estão, portanto, caminhando para uma crise fiscal. O estado do Rio de Janeiro já está, já está tendo dificuldade de pagar os seus funcionários, os seus aposentados. O mais importante é o ajuste fiscal dos estados. É aquilo que diminui as despesas dos estados, permitindo que eles, mais à frente, possam cumprir os seus compromissos. Além disso, com parte desse processo, estamos também repartindo uma multa recebida dentro do programa de repatriação de capitais com os estados. E isto vai, sim, viabilizar para que muitos estados possam pagar o seu 13º, etc., e cumprir os seus compromissos de final de ano. Um ajuste fiscal agora vai garantir que, no futuro, isto aconteça nos demais estados. Isto é, ele tem a capacidade de pagar os salários dos funcionários, pagar os aposentados, etc. Isto é a primeira coisa. Segundo, juntamente com o ajuste fiscal federal, vai permitir a recuperação da economia brasileira. Isto é que vai atingir ainda mais diretamente o cidadão comum. O Brasil vai voltar a crescer, criar empregos, a inflação vai cair e o brasileiro vai voltar a ter confiança no futuro. Este é o objetivo de todos nós. E outra medida para melhorar a economia foi tomada nesta quarta-feira. O Tribunal de Contas da União autorizou o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a devolver 100 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo Lassalvo, que conversa mais uma vez ao vivo com a gente. Paulo. Olá de novo, boa tarde, Jaime. Esta é mais uma medida do chamado ajuste fiscal proposto pela equipe econômica do governo do presidente Michel Temer. Esta medida foi proposta ainda em maio e tem como objetivo estabilizar a dívida pública e, num segundo momento, retomar o crescimento da economia e a geração de empregos no país. A previsão original é que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, devolva estes 100 bilhões de reais ao Tesouro Nacional de forma parcelada até 2018. Em sua decisão, o TCU sugeriu que o governo utilize estes recursos de forma integral no abatimento da dívida pública, que, segundo o Tesouro Nacional, atingiu pouco mais de 3 trilhões de reais, o que equivale a 69% do PIB nacional, o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país. Isso considerando a dívida pública bruta, sem o abatimento das reservas internacionais que são mantidas pelo Banco Central. Na decisão, o Tribunal de Contas da União também afirmou que o governo tem prejuízos em manter esses 100 bilhões de reais no BNDES. Isso porque o Tesouro Nacional paga juros maiores ao captar o dinheiro no mercado e o BNDES cobra juros menores ao emprestar esse mesmo dinheiro aos investidores. O prejuízo nessas operações, segundo o Tribunal de Contas da União, entre 2008 e 2014, somou 7 bilhões e 400 milhões de reais. O TCU também dá duas possibilidades ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Devolver essa quantia em títulos públicos ao Tesouro Nacional. Caso isso ocorra, o Tesouro Nacional é orientado a cancelar estes títulos ou devolver estes recursos em dinheiro vivo. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado por esclarecer essa decisão para a gente. Bom trabalho para você. Essa edição do Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Você viu os endereços aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.